Estaduar, prosa, polícia e política com Marcos Pereira. Olá, muito boa noite, muito boa noite. Bom dia, pessoal, o programa hoje será um pouco mais curto e eu espero que vocês entendam. Deixa eu só controlar aqui o volume das coisas aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu prefiro lembrar... Estou no ar aí, Toninho? O áudio aí está legal? Não, o áudio aí está beleza? Está, 100%. 100%? Beleza. Boa noite para o Toninho, está dali. E aí, pessoal, vocês desculpem eu estar aqui com a cabeça baixa porque eu estava recebendo um amigo agora no começo da tarde e já cheguei aqui no afogadilho das horas, tá? Vocês me perdoem aí a gente fazer isso, tá? Não gosto muito, mas faz parte, né? Faz parte do nosso desenrolar aqui das coisas, né? Então, mídia aqui, Toninho, é mídia aí. Pessoal, hoje eu recebi uma notícia, eu peguei os dados aqui. Mais uma, né, Toninho, notícia triste. A garotinha Maria Júlia, filha da Patrícia, que é filha do Ronaldo, do antigo Stop Lunch, infelizmente veio a falecer. Ela tem apenas oito anos de idade. Cara, isso é... lhe doer, né? Ela foi para a Goiânia, tinha um pequeno, precisava fazer um procedimento cardíaco, infelizmente não suportou. E, provavelmente, ela será sepultada ainda hoje, agora à noite, ali no cemitério Jardim das Acácias. Então, a família, o Toquinho, que é tio, o Ronaldo, o Lori Elson, a mãe, imagina como é que está essa mãe, gente. Eu tenho filho de oito anos. Assim, é meio complicado, né? Então, eu quero agradecer aqui as pessoas que... Desculpa que a nossa introdução de hoje era para ser... Hoje era sexta-feira, né, Toninho? Era dia de nós falar aqui, nós íamos lá no Nicodemus comer um torresmo, tomar uma cerveja, rir, brincar, tocar umas modas caipiras. Mas, infelizmente, nós tivemos que dar essa notícia aqui triste mesmo, tá? O Ronaldo, o Patrícia, que Deus abençoe vocês e conforte o coração de vocês. Eu não tenho nem palavras aqui, né? Vai ser agora, sepultado agora à noite, então... Cara, assim, quebrou todo o nosso protocolo. Foi algo que nós não esperávamos. Uma menininha linda, apaixonada pelo Goiatuba Esporte Clube, sabe? Assim, de uma família que todo mundo gosta, né? Então, isso dá um baque, né, gente? Mas, serve como reflexão. Então, vamos refletir, Toninho? Vamos. Vamos. Vamos refletir. Deus faz de acordo com o que Ele quer. Não de acordo com o que nós queremos. A vida é uma estrada e nela você caminha o traçado do destino que Ele traçou. Não importa se você quer viver cem anos ou se a vida vai te dar apenas alguns anos. Mas, nós só vamos ser aquilo que Ele quiser. Vamos refletir nisso? Então, ame mais. Perdoe mais. Acredite mais. E seja muito mais responsável com as coisas que você tem e com as pessoas que estão à sua volta. Porque as pessoas não são suas. Elas pertencem ao Pai Celeste. Você está com uma pessoa. Você não tem uma pessoa. Lembre-se disso. Tudo acontece no tempo determinado por Ele, para Ele e de acordo com a vontade dEle. Nós não somos donos do amanhã. A única coisa que nós podemos fazer é tentar viver o hoje o mais intensamente possível. Um abraço. Está no ar mais um Prosa Polícia e Política, Toim. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Como é que está o Zinho de lá, Toim? Parou? Parou. Sinal de fumaça? Vai parar lá. Rapaz, porque tinha de polícia agora de tarde. Agora na rua, rapaz. O que tem de viatura com o Giroflex ligado daqui a pouco. Gente, vocês aglomeram. Hoje vai ser muito bom. Um abraço para o Cleonete, o Nicodemos. Oh, Nicodemos Lopes Cardoso. O Douglas, meu afilhado, está lá. Ah, eu acabei de falar do Nicodemos aqui agora, rapaz. Um abraço. Gente, obrigado pela audiência. O programa hoje é um pouquinho mais curto. Mas assim, semana que vem nós vamos fazer um negócio diferenciado aqui. Ou na quinta ou na sexta nós vamos fazer aí... Como é que fala, Toim? Umas modas sertanejas. O que? Né? Quinta-feira, né, Toim? Vamos fazer na quinta? Quinta. O que você acha? 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 Olha a música lá. Hoje é dia de TDB. O que é isso, Toim? Uma hashtag, rapaz. É só para quem é internauta, conhece. Hoje é dia de quê? TBT. TBT? É uma sigla em inglês relacionada a lembranças. Hum, tá. Sei. Você não é internauta, você não é... Não, Toim, eu sou das antigas, eu gosto... Gente, se você quer me passar raiva, é você me ligar de ligação de WhatsApp. Você quer me passar mais nervoso ainda, Toim, é você ficar me mandando aqueles negócios de... Cheio de código. Né? Por exemplo, o Nicodemus, quando quer falar comigo, ele liga e fala assim, Marcão, você não vai pagar aquela conta sua aqui, né? Ele já manda real. Cobrador lá em casa, você já sabe, não adianta mandar mensagem de WhatsApp, né? Falar isso, eu mandei mensagem de WhatsApp hoje, eu liguei para um camarada, depois eu mandei mensagem de WhatsApp, não adiantou nada. Nós teríamos um convidado aqui hoje, desculpa, isso é brincadeira. Nós teríamos um convidado aqui hoje, mas infelizmente não foi possível nós termos... A pessoa teve compromissos de ordem particular, por motivo de força maior, não pôde estar aqui conosco. Então, hoje nós vamos também, né, Toim, encurtar aqui a nossa prosa, mas antes eu quero só que... Não é esse aqui não, Toim, é esse aqui, ó. Eu quero só que faze uma homenagem aos bombeiros militares, né? E o pessoal da PRF, tá? O pessoal da PRF, nós tivemos aí o boletim de segurança viária, nas últimas 24 horas foram quatro acidentes, né? Não, nas últimas 24 horas, não, até o período da manhã, né? Porque agora na tarde nós ainda não temos o boletim que é só amanhã, ok? Foram quatro acidentes, seis pessoas feridas, né? Foram 707 motoristas notificados por infrações diversas. Olha só, né? 28 condutores flagrados em ultrapassagens proibidas, 90 motoristas e passageiros sem cinto de segurança e 59 condutores foram flagrados utilizando celular na direção. 935 pessoas e 1.120 veículos fiscalizados, tá? Boletim aqui da PRF. Um abraço aí, tá? Pessoal, e lá em Bom Jesus, nós tivemos aqui em Goiatuba, graças a Deus, foi 24 horas, sossegado, viu, Toninho? Graças a Deus. Mas lá em Bom Jesus teve uma pessoa ameaçada de morte lá, né? E o cara entrou em luta corporal com o sargento lá, rapaz, e o cara chegou lá e ele estava ameaçando e brigou com o sargento e virou aquele negócio mais esquisito, rapaz, né? É complicado, né, rapaz? Muito complicado. E o autor era um rapaz nervosinho, né? Ele foi conduzido até a cidade de Tubiara pra delegacia. Gente, não adianta você brigar com a polícia, ele vai te prender mesmo, certo? E se você não der sorte, ele te dá um tiro se você quer estar, tá certo? Mesmo que depois ele vai responder o procedimento e bababá, bababá, mas ele te dá um tiro, cara, você sossega. O cara foi brigar com o sargento lá, rapaz. Ele começa. Está preso, tá? Ele não faz isso não, né? Eita, nós. Bom, pessoal. Falando em continuar na questão da polícia. Sim. Um fazendeiro aqui em Goiás foi preso durante uma ação que apreendeu, que a polícia apreendeu 23 aviões e esse mesmo fazendeiro já fez voo levando-se mais de 130 quilos de maconha ao Paraguai. Não, esse rapaz aí, inclusive ele foi piloto do Lula, tá? 40 milhões em Goiás. O Lewandowski deu o habeas corpus para ele, certo? Ah, não pode falar do Supremo não, né? Nós mandamos prender o elógio aqui. Vai invadir o estúdio aqui também? Tá. É. O Cleomar Souza, o Cleomar Souza Souza e o Godói. É. Godói. Um abraço. Está assistindo lá pela internet. Um abraço. Obrigado, né? Gente, eu vou só colocar aqui bem claro. Uma coisa. Esse cara aí, e a operação quinto miara também, viu? Aprendeu coisa quinto miara e foi muito. Certo? Então, só para vocês terem uma noção do tamanho disso, essa é uma super operação da polícia, né? E parabéns, mais uma vez. Teve bens sequestrados, avaliados em 40 milhões. É, tadinho. Foi três fazendas, um apartamento de moço. É, pobrinho, né? É. A polícia, a operação contra o tráfico internacional de doves. E o Lewandowski deu o habeas corpus por desgraça. Coisa ruim. Cumpriu 21 mandatos de busca e apreensão. É. Tá. Ele foi preso ali em Goiânia. Falando também de Goiânia, aquele caso do menino que foi afogado na Ilama. Fez a reconstituição do crime lá. O pai... Não, acho que não fez, não. Acho que ela foi adiada. Foi. Foi adiada. Na última notícia que eu tive, ela tinha sido adiada. E estava marcada a reconstituição do crime. O pai pede justiça, foi à televisão, foi em sério. Olha, gente, é assim. Hoje, nós estamos vivendo um momento tão estranho, tão esquisito, que as pessoas, a crueldade... Falava-se que antigamente o povo matava demais. Era comum as pessoas andarem armados, o povo andava com revólver na cintura, não estava no cavalo, dava um tiro para cima, por isso aí eu falava o resto. Mas o respeito, acho que porque todo mundo estava armado, ninguém... o respeito parece que era maior. Então, não tinha tanta confusão. Hoje, não. As pessoas estão matando a rodo, estão fazendo as maiores barbáries, inclusive contra crianças. Isso é que me deixa mais preocupado. Eu estou, assim, muito, extremamente preocupado com isso, porque o crime contra crianças tem aumentado e aumentado muito. Por falar nisso, Toninho, nós estamos vivendo aí o negócio do X vermelho, né? Você viu esse negócio? O grupo de operações especiais de Goiânia, a Polícia Civil de Goiânia, escolhou, escoltou de São Paulo até Goiânia a uma carga de respiradores, de 56 respiradores. Eles vieram escoltando de São Paulo a Goiânia pelo risco, porque, assim, são 3 milhões em equipamento e... Não, agora você imagina o seguinte, a polícia tem que escoltar respiradores, que é material para usar na área de saúde. Isso é um absurdo, um negócio desse. Os caras roubar... É igual o cara roubar uma carga de remédio. Gente, pelo amor de Deus, tá? Vai roubar outra coisa. Vai roubar o Banco do Brasil, pô! Continuando aqui nas notícias aqui de Goiânia, próximo a nós, em Aparecida de Goiânia, o hospital usa máscaras de mergulhos adaptadas a respiradores para pacientes com Covid, para diminuir a intubação precoce, para melhorar o oxigênio das pessoas. É, foi o que o... Tanto melhoraram o paciente, porque a intubação é algo mais agressivo. Muito evasivo, que chama. É evasivo e os profissionais... Invasivo, é invasivo. Invasivo, bem corrigido. Olha, eu digo o seguinte, pessoal. Tudo que puder fazer para evitar a intubação, certo? Todos os procedimentos que puderem ser feitos para evitar a intubação, cara, isso vai ser ótimo. Por quê? Porque a intubação, ela tem uma vantagem e uma desvantagem. Em certos casos, ela é remédio, mas em certos casos ela é fatal. A pessoa provavelmente vai desenvolver complicações muito graves, certo? E daí ir para a morte. Então, tudo que puder ser feito, todos os procedimentos que puderam ser feitos, Inclusive, ontem nós falamos aqui com o diretor do Hospital Municipal, que mandou um abraço para ele, João Batista Borges, popular Joãozinho do Foto, esteve aqui. Uma entrevista muito esclarecedora, o Tãozinho, o Tãozinho. Foi muito esclarecedora a entrevista dele, falando sobre as questões do hospital, sobre as coisas do hospital, sobre o atendimento, sobre a forma como está sendo feita e as ações que estão sendo feitas. Então, seria de muita valia se nós prestássemos atenção. Até quem não viu a live de ontem, entra aí e assista, veja, reveja o como está e o porquê está sobre o hospital municipal, ok? Pessoal, hoje, excepcionalmente, nós vamos terminar o programa mais cedo. Eu quero aqui agradecer as pessoas de bom coração que têm publicado, compartilhado, comentado. Mandar um abraço para o Nicodemus estará assistindo, o pessoal todo dando parada. Hoje é sexta-feira. Ei, eu estou indo, eu podia ir para lá, hein? Comer um torresmin, tomar um leite caipira, um leite gelado. Ô, Nicodemus, põe um copo de leite gelado aí para nós. Leite caipira, mas caipira, tá? Que eu vou passar aí e comer um torresmin e tomar um copão de leite caipira. Mas, assim, eu vou ficar de dentro do carro, eu quero drive-thru. Tá? Não vou aglomerar, não. Continuando as notícias policiais também, que... Sim. Jovem, resgatado, depois de cinco meses mantido em cárcere privado pelo companheiro em Goiânia. Cinco meses? Cinco meses. Cárcere privado? Ela era ameaçada com facão, faca... Se você sair para a rua, te matar, miséria. Que isso, hein? Quantos anos que ela tinha, tem a idade dela aí, Toninho? Deixa eu confirmar que sim. Ver se você consegue a idade dela aí, meu Deus. 21 anos. Ah, mas então não era tão jovenzinho assim, não, hein? A Vanessa Pereira está lá, a Vanessa Pereira dá luxinho, viu? Agora, para o dia dos pais, agora o pessoal faz umas lembrancinhas. Tem mais lindo do mundo, gente. Pensa no trem bonito, tá? Agora, uma notícia muito boa. O quê? Muito boa. Para nós, condutores de veículos automotores. Benite deve instalar 50 radares e lombares eletrônicas no BR-150. Em BR, isso quer dizer. Ah, em BR, né? Não, aqui já tem, daqui para o, quando você vai pela 153 aqui, né? Já tem ali perto do... Para ir para a Itumbiara ali. É, para ir para a Itumbiara. Para ir para a Serrinha ali. É, já tem. São três, porque ali tinha muito acidente. Não, inclusive eu acho que foi muito providencial. Porque o camarada, quando dói no bolso, o cara tira o pé do acelerador, né? E morreu muita gente ali naquela década. E depois que instalaram os radares, parou de morrer. Então, valeu. Deixa eu mandar um abraço aqui, também, para o pessoal lá de Itumbiara, o Zé Carlos Carol, o Johnny Ribeiro, né? O pessoal lá que está com aquele projeto maravilhoso lá para o Dia dos Pais. Um abraço. É, também... Ah, estou indo. Deixa eu lembrar aqui o negócio. Tem o... Nós estamos agora... Como é que chama o procedimento agora de ser... Digital. Não, procedimento da... Responder o treino do Covid, aí. Do bem lá. Aplicativo. Aplicativo do bem. Aplicativo do bem. Aplicativo do bem. Gente, baixa aí no seu celular o aplicativo do bem, para você responder as perguntas do Covid, aí. É para monitorar, ok? E Goiatu vai estar inclusa nesse sistema, tá bom? Vai ser muito viável, muito válido, muito inteligente isso aí. Ajuda, tem uma noção. Não é que vai testar você. Se você ser testado, você tem que fazer o teste. Mas, através das perguntas e das respostas, eles vão ter uma avaliação. Por exemplo, suponhamos que na sua casa alguém já teve Covid, né? Você teve contato com a pessoa infectada e você não foi testado. Vai servir para isso também, ok? Gente, esse troço está pegando Deus e o mundo. Inclusive, o Duarte, eu quero mandar um abraço aqui para a família Cândido, né? O Duarte, infelizmente. Infelizmente, o marido da professora Vilma, infelizmente, veio a falecer. Eu quero mais uma perda, eu estou indo. Mais uma perda. Quero aqui externar os nossos sentimentos à família, tá? E pedir que Deus possa dar o devido conforto nessa hora de dor e tristeza. Não é um momento agradável que vocês estão passando, eu sei. Nós estamos perdendo muitas pessoas especiais em nossa cidade. O Duarte, nós tínhamos nossos conflitos políticos, mas a gente passava horas conversando. Horas e horas, batendo papo. Então, assim, eu estou um pouco sensível, pessoal, né? Ah, Maria Aparecida Dark Barros. Timorinho, beijo para ela, né? Falou, a Alissa Fabiane e o Fabrício ontem fizeram aniversário, Toninho. Você não mandou um abraço para eles, ou é? Ué, eu nem tinha visto, não, é? Não? Eles não mandam bolo para mim. Ah, tá. Mas é porque não pode glomerar, Toninho. Não, mas eles podiam me mandar um bolo. Mandar um bolo? Mas não fez bolo, não. Pela primeira vez na história da família, não fez bolo. Então, a Fabiane, a doutora Fabiane, que já esteve aqui conosco, né? E o doutor Fabrício fizeram aniversário ontem. Um beijo para eles. Que Deus abençoe vocês. Parabéns, felicidades. Viu? Pessoal, a gente está perdendo muitas pessoas, nós estamos perdendo muitas pessoas queridas em nossa cidade. Eu queria que nesse final de semana, falarmos isso daqui a pouco, tem um culto lá do Pastor Suede, lá na igreja do Recreio Bandeirante. Elas são dois cultos, faz um agora mais cedo e outro mais tarde. Eu queria pedir a você que nesse final de semana, quem é evangélico, vai para a sua igreja e faça a sua oração pedindo para que Deus repreenda esse espírito de morte, essa coisa que está aqui rondando a cidade e está levando inclusive as nossas crianças. Se você é católico, reze, certo? Fale com Deus para que abençoe a nossa cidade. Se você é espírita, certo? Faça a sua meditação e fale, companheio, para que essa praga da morte, não estou falando só do Covid não, saia da nossa cidade. Porque nós estamos numa jornada extremamente ruim. Sabe, a Zildete, oi Zildete, boa noite, obrigado, estou falando que eu estou estiloso. São seus olhos, minha lindona, beijo para você. Gente, peça para que Deus mande essa coisa embora, porque nós estamos perdendo pessoas queridas, sabe? Pessoas amadas. Gente, estou falando sério. Olha, começou, foi uma, está sendo uma leva, ó, ó. Eu estou falando sério aqui, passo abençoado com som no gravo, no doze, eu adoro esse som. Aglomera, gente, aglomera, viu? As onças estão na rua, hein, sem não saber. O major Wesley já mandou avisar. Pessoal... Se for aglomerar, chama aí, ó. Não me chama. Se for aglomerar, chama o major Wesley, comandante. Pessoal, a gente está falando sério aqui, para não ficar muito pesado, né, Toninho? A gente brinca. Mas vamos pedir adeus nesse final de semana? Vamos, todo mundo? Diminui as cachaças, as arruaças, as bagunças. Vamos pensar um pouquinho mais que existe alguém lá em cima que olha por nós. Vocês desculpem que o programa hoje está um pouco chato, assim, meio pesado. Eu já comecei falando de morte e agora estou falando de novo. E meu negócio aqui na sexta-feira é alto astral, certo? Mas, assim, não tem como não falar, gente. Como é que eu não falo? Então, essa semana foi terrível, olha. Seu Ageu, Buquita, o Sr. João, a Doutora Nelma, a Dona Maria Carioca, mãe do Rubinho. E hoje, a menininha, a filha da Patrícia lá, o netinho do Ronaldo Stoplanche, né, certo? Duarte foi embora também. Sabe, gente, o Buquita já falei também, né? Gente, assim, o Ilcine já tinha ido anteriormente, o Ilcine Vascaíno. Sabe, assim, está difícil, cara. Vamos pegar com Deus e pedir para parar, para cessar. Olha, diga, olha, o Senhor está bom, né? O Senhor já fez a sua colheita. Pede para Deus colher em outro lugar. Chega, e a truta... Cara, a cidade está triste. Nós estamos abatidos. Porque estamos perdendo pessoas queridas todos os dias. Por razões diversas. Não é só pelo Covid, não, Põe. Mas o Covid também está levando gente aqui que nós amamos. Sabe? E outra, pessoas tão amadas, tão queridas, que nós não tivemos como fazer um velório digno. E a turma quer aglomerar, Toim. Quer juntar, quer aglomerar. Gente, não dá. Entendeu? Não dá, não dá. Por favor, né? Então, assim... Eu sei que está difícil, está ruim, está. Mas vai melhorar. Ok? Vamos encerrar, Toim, hoje, mais cedo? Você não importa, não? Eu não estou com a astral para terminar o programa, não. Eu tenho que ir no velório agora. No velório de uma criança. E eu tenho um filho de oito anos. Sabe? E... Eu estou um pouco abatido. Vocês me desculpem. Mas não é fácil. Quem me conhece sabe que eu sou uma manteiga derretida. Então, as que eu começo a chorar aqui no ar, e ficar super emocionado, aquela coisa toda, né? A gente fica pensando nos nossos filhos e nas nossas famílias. Enfim, é um pouco complicado isso. Eu gostaria muito que vocês nos perdoassem, nos desculpassem. Mas semana que vem, nós vamos estar muito mais restabelecidos. Já com um novo ambiente. Que nem eu estou indo. Vai estar já o novo... Como é que fala? O novo estúdio, né? Já pronto. É complicado. Mas semana que vem, nós estaremos mais fortalecidos também, espiritualmente falando. Se bem que a minha fé, ela é muito grande. Mas tem dia que a gente precisa conversar com Deus em particular. Certo? Grande abraço a todos vocês. E eu quero aqui mandar um abraço para a família do Ronaldo, meu amigo Louriel. Gente, essa semana foi terrível. Mas Deus é mais. E Ele é bom. E a bondade dEle dura para todos sempre. Um abraço. Tchau. Você curtiu Prosa, Polícia e Política com Marcos Pereira. Até amanhã. Um forte abraço.